Lúcia Iriarte, viúva de Pinochet, morre aos 99 anos no Chile. Falecimento foi informado por neta do casal em rede social. Ela foi casada com ditador de 1943 até a morte dele. Em 2006, biografia diz que Iriarte costumava criticar o marido, autor de golpe militar em 1973. Clique no link da descrição para acessar a notícia completa.